Eu sou o mais forte dos sete pecados capitais A noite inútil, mas de dia eu sou eficaz Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Luana E eu sou o Junior E esse é o nosso canal Jô Min React E galera, hoje o React é 2 e 1 do especialista É o 100k do Anyrap Rap dos 10 mandamentos e rap dos 7 pecados capitais Bastante gente pediu, a gente demorou pra caramba inclusive Então vamos começar pelo 10 mandamentos E já em seguida, 7 pecados sem muita relação No final a gente troca aquela ideia sobre os dois raps, beleza? Então já vamos fazer um atrás do outro, sem comentários No meio dos dois Então se você é novo, se inscreva no canal, ativa o sininho Já deixa o seu like e bora pro React Tem várias participações né, com certeza Vamos ver se eu reconheço as vozes e tal Já gostei do beat, o Hunter Beat dos deuses Beat dos deuses Eu amo esse tipo de beat Edição do Scar Dropa Eeeeeee Eeeeeee Acredite, o meu tamanho condes com poder Temo e grite, manipulei, fiz tudo acontecer Então exite, me liodás, entendo o que é sofrer Pois fui eu aquele que fez sua amada padecer Entendi qual foi seu motivo pra trair seu clã e amigos Vai morrer, pagar por isso Eu sou fraude em um mandamento do altruísmo Rei dos gigantes que renegou sua própria raça Mudou de lado após derrota em campo de batalha Lutando hoje pelos demônios e minha nova casa Assassinando brutalmente qualquer ameaça Posso destruir, refaço a criação de golas Matando quem quer O cu tem minha face, reneguei minha terra mais forte, gigante Vagando no inferno Nasci o que é certo, mas já te decreto Sua força não olha nada frente à minha resistência Eu sou doce Mandamento da paciência Membros escolhidos a dedo Trazendo dois sofrimentos Sem feroz da morte Vejam Nós somos os dois mandamentos Demônio fantasma em frente à batalha Tente me matar e cita seu ouvinte O representante carrega o altruísmo Trazendo de volta o clã dos pesanteiros Passa a paciência e na exala a clemência Voltamos pra terra em prol de matança Expulgaremos pecados e teremos a vingança Temos sobrejetivo Vamos derrubar a Britânia Faremos um extermínio Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Uma bolsa de sofrimento Tudo subimos Somos os ex-mandamentos Eu vi como uma noção a podridão Eu golpei após perder quem amava Eu matei um amigo mas não curou não Mesmo me vingando ela não voltou O primeiro rei das fadas que ali se corrompeu Aceitei a escuridão e reneguei o antigo eu O ódio que aligerei foi o que me voltou de novo O mandamento do repouso Por essa delicadeza não se encaixa no meu ser Jurei que faria tudo com as deusas padecer Meu ideal tá vivo pra isso eu existo Matar Elisabeth É o meu objetivo Quem é essa aí véi que voz linda Música 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 Da hora eles sempre falam né Mandamento disso Mandamento daquilo No final Música Música Olá Oh louco! Então você vai parar e sai para sempre Os mortos vão trazer Vocês irão ver Se falta a fé na minha frente E deixará de ver Se eu engolir sua alma não ficará de pé Se eu merecí-la o mandamento da fé Uma não me engana porque que me tira Pura verdade é que são alimentos Eu faço chacina Eu sou como a morte virá cada corte Que já não tem como ninguém escapar Que é gigante Parei amada Conte uma mentira E vai sempre ter ficado Apostamos nossas vidas Até o jogo ter acabado Os canores só terminam Quando morrer em combate O mandamento da verdade O irmão que admirava pra eu nossa própria raça Cortei até meu cabelo pra ficar que nem você Rouba um ilha que eu anava vejo que não senti nada Então eu seria aquele que fará você morrer Estados Estaroso O mandamento do amor Na hora Piedade que eu demonstro Não se aplica a um traído Serei o próximo rei demônio Proteço eu irei fazer o que? Depois da sua vida eu assumi tudo O desmandamento surgiu o controle Durante três mil anos lá no submundo Eu alimitei irmão desse hoje E não me interessa se você voltou hoje Eu te explico se não entendeu O único que vai se tornar o rei aqui sou eu Irmão cê tem cara de pau de aparecer assim E ainda trouxe a Deus imunda e fala a verdade Eu te garanto vocês dois irão morrer aqui O mandamento da piedade Isso ai já é da nova temporada que nós não vimos ainda Trazendo dois sofrimentos Sei feroz da morte vejam Nós somos os dois mandamentos Mano esse rap tá insano A alma devorada Especializada na força de fé Que serão cegados Para o traidor eu prometo uma dança Expulgaremos pecados E teremos a vingança Temos objetivo Vamos derrubar a Britânia Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Numa força de sofrimento Tudo submundo Somos os dois mandamentos Acabou Eita Mangankyou Sharingan Agora o rap dos sete pecados capitais Gostei muito dos dez mandamentos Também Produção Hunter novamente Vários fitzão ai ó URT Agora é a resposta né Adia Meu pecado foi embexar a cultura de outras raças Até ia dançar A beleza que encanta a existência Que ninguém exulta Parece a Juaha É a Dia Eu conheço a voz Enxida de novo Ou não Se tocarem que eu amo Te caço até esta morte Diversas formas na filança posso liberar Humanos não sou confiáveis pois tudo fobiça Eu pergunto até onde você vai durar Eu sou King O pecado da preguiça Boa Um grupo criado com um objetivo Seres procurados Forças desiguais Vumores afirmam que eles estão vivos Lenda dos sete pecados capitais A força branca que desmaga Manipulação da terra Inimigos vão temer o poder da mori divina Não empanda da floresta Uma gigante arma de guerra Mandamentos caíram Perante a brinquia e a inveja Revenção do meu pecado Foi o que me torna forte Jamais serem derrotados Pois é retornei da morte Não posso me arrepender Eu não vou voltar atrás Voltando do extremo poder Dos pecados capitais Cartazes indicam Grupo procurado Caçados acusados de traição Se tornam lenda seres do passado Pecados que na terra sempre vagarão O que cê diz que sente Eu não consigo ver Emoções que te prendem Eu não consigo ler Sentenciado no passado Eu não corre e neguei Acusado de violar o corpo de quem amei Então o que fazem chorar O diálogo do ser O que eu faço se eu ver Meu amigo morrer Suas emoções são bênçãos Ou será uma injúria Eu sou Golter O pecado da luxúria Eu sou a mágama mais poderosa Que já existiu Que me curiu e a Deus Eu queria o meu poder Eu vou oferecer um presente Mas não vai te guio E meu pecado Eu vou roubar os seus presentes Pro meu céu Caio a fome E vou conhecer E eu não paro nunca Sou menea amada Do espaço-tempo O pecado da guia Você disse que vai me vencer Mas quem decidiu Você disse que eu vou morrer Apenas sou eu O meu céu foi derrotado Pois você o cumpriu Eu vou perguntar de novo O que que decidiu Se tá meu pecado Melhor ou melhor Você disse eu oposto Nascia amaldiçoado Não existe alguém tão tolo O leão que faz o mundo Se curvar com seu barulho O pecado do orgulho O pecado do orgulho O leão que faz o mundo se curvar com seu barulho O pecado do orgulho Pois já retornei da morte Não posso me arrepender E não vou voltar atrás Voltando extremos poder Os pecados capitais Ah, mala Ai, um bom meu Ai, Flesh Gente, eu amo o BAM, cara Meu Deus Banha Monstro Ele é muito debochado Bem estiloso, bonitão E fugir daquela guerra Seu pecado foi libera Minha ira nessa terra Será isso o dragão da fúria? O demônio do sofrimento Sou o líder dos pecados Ou dos próprios mandamentos Não me deixe Se não quer ver minha raiva liberada Quando já chega Eu tô mandando um lar Que essa espalda Se afaste Se eu ver Elisabeth machucada Seja arcanjo o mandamento No fim não restara nada Eu não quero voltar A ser quem era Me toque mata Mas não toque nela Eu falei o necessário Para quebrar a maldição Mandamentos Ou são o aviso do ex-capitão Se ficarem no caminho Vocês não terão saída Ele e outra O pecado da ira Da ira Os pecados capitais O Scanner melhor O melhor O melhor Aquele que ocupa o topo dos clãs O que isso? O Scanner Aquele que ocupa o topo dos clãs Só vocês tem paciência Inclusive O Hokage das sombras Do Sasuke É um dos mais pedidos do Anyrap A gente vai dar um jeito de trazer ele logo Estamos enrolando? Estamos Tem muito lançamento de muitos canais É difícil dar conta de tudo Verdade Mas relaxa A gente vai trazer qualquer momento aí para vocês Não esquecemos E esse foi os dois raps Que eu mais gostei do Anyrap Incrível Várias participações Boas demais Tá ligado? Não vou citar nomes Porque são muitos né Contando os dois raps São muitas participações Eu conheci a voz de alguns Que eu já estou acostumado em ouvir música deles Mas no geral é isso Gostei das duas músicas Ficaram excelentes Qual tá melhor? Não sei dizer Gostei das duas Não tá bem Da mesma proporção Ai mano Ban Você só gosta do Ban né? Ai gente Ele é muito lindo Eu gosto muito do Scanner Eu sei Mas eu não Orgulhoso como leão Desde o início Sempre amei o Ban Sempre Porque ele é estiloso Bonitão É... Debochado né? Ai deve ser Sei lá Ele tem um estilo Ele tem um charme né? Charme de experiência Charmoso Ban Então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu esse dois em um Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho E segue nós no Instagram Tá aqui em baixo Nos vemos no próximo vídeo Falou Escanor Eu sou o Escanor O pecado do orgulho Escanor Eu sou o Escanor O pecado do orgulho Eu sou o Escanor Eu sou o Escanor Eu sou o Escanor